Olá, boa noite. A partir de hoje, faça acontecer. Não cobre amor, dê amor. Não mendigue um sorriso, sorria. Ao invés de criticar alguém, procure ajudar. Pare de depositar expectativa nos outros. Deposite-as em você mesmo. Não reclame sobre a vida, viva. A vida é basicamente aquilo que você faz dela. Portanto, faça o melhor que puder. E se for para desistir de algo, que você desista de ser fraco. Nunca esqueça de sorrir. Sorria. Sorria com os olhos. Sorria com a alma. Sorria de dentro para fora. Sorria apesar de toda dificuldade que você enfrenta. E assim, contagie quem está ao seu redor. Tem pessoas que nem parece viver num mundo tão justo. Porque sorri. Porque sorri de verdade. Lembre-se, na vida, não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer a verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. Porque as palavras, as palavras nos conquistam temporariamente, mas as atitudes nos ganham ou nos perdem para sempre. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.